Olá, eu sou do canal Funa Flor, aqui do jeito que eu gosto, né gente, no meio de tantas plantas, né, de tanta maravilha. Pois é, hoje eu vou falar especificamente dessa plantinha aqui, ó, eu tenho mais dela, mas são tantas plantas que estão aqui nesse balcãozinho que eu não posso estar colocando muita coisa, pra mesmo, pra visualização de vocês, pra facilitar mesmo, né. Pois é, essa é a orelha do Shrek, também o nome científico, Crasula Ovata, Crasula Ovata é o nome científico. E a orelha do Shrek, realmente ela parece com a orelha do Shrek, gente, é incrível, né, as suculentas. Então aqui, ó, tá, bem parecida, tem umas folhas que não são tão parecidas, não. Umas são mais cilíndricas, outras não, né, mas é normal isso, tá, ela foi feita pelo cruzamento de duas outras suculentas. Entre elas foi a suculenta Jade, e a outra eu vou estar lembrando pra falar com vocês no próximo vídeo. Bom, essa suculenta, gente, ela é muito fácil de ser cultivada, tá. O adubo orgânico, que eu defendo sempre, mas quem quiser, né, quem quiser fazer o outro tipo de, usando, é, o... É, quem quiser usar outro tipo de terra, pode usar também, né, mas a terra orgânica é que ela tem todas as vitaminas que a plantinha merece, que eu venho falando sempre, ela tem simplesmente todas as vitaminas, né, magnésio, cálcio, vitamina C, tem tudo, tudo, tudo na terra orgânica. Bom, é, de vez em quando aparecem umas folhas amareladas, que você deve tirar, até mesmo por estética, mas assim, ela fica muito bonita na tonalidade de quando ela é levada ao sol. Aqui não teve, assim, um sol muito firme hoje, então ela tá, é, um tom só, né, mas aqui tá dando pra ver mais ou menos, ela fica na pontinha com os tons avermelhados e ela fica mais clara e que, nossa, ela fica muito linda. Aliás, a maioria das circulentas, né, é de sol pleno ou então é meio sol, meia sombra e elas ficam realmente bonitas. A coloração delas faz um diferencial nelas, né. É, tem outras espécies, tá, de orelhido de chuleque. É, é, quando você vai fazer a mudinha, você pega na bifurcação de um galho pro outro, porque ela cresce, gente, ela fica tipo um bonsai, ela cresce, tá, dá esse tronquinho que vai alongando, aqui ó, o tronquinho dela aqui, ela vai alongando, vai subindo e vai criando ramificações, ramificações, ela vai dando ramificações pra todo lado e ela cresce. Eu tinha uma mais ou menos desse tamanho e acabei dando de presente, tá, então ela cresce e fica muito bonita, né, porque fica super parecida com bonsai, né, além dessas folhinhas dela que são muito bonitinhas, né, chamadas de gorduchinhas também, as suculentas, elas são muito bonitas. Exposta ao sol, ele fica mais bonito ainda, porque dá uma coloração na beirada da folhinha, bem avermelhada. Aqui não tá sendo caso porque ela não pegou, o sol hoje não foi tão bom assim, então, quando levada ao sol, a maioria das suculentas, né, elas ficam com uma coloração diferente, diferenciada. Fica bonita, elas são bonitas de qualquer forma, mas ficam bonitas no sol também. Então, elas gostam de sol, meio sol ou meia sombra, né, e sombra, ah, ah, sombra não pode não, tá? É, você também pode fazer a mudinha dela no berçário, naquele esquema que eu mostrei pra vocês no vídeo. Pega a folhinha quando cai, ou então tira uma folhinha e põe lá no berçário, que ela vai começar rapidinho a brotar, outro bebê, Shrek. É muito lindo ver, entendeu, essa transformação no berçário das suculentas, porque é super interessante como a mudinha desenvolve e desenvolve rápido, ok? Então, eu vou pedir pra vocês darem, deixar o nome escrito no canal pra receber, né, a notificação dos meus vídeos, mas tem que acionar o sininho, né, e dar um like, uma curtidinha aí pra mim, ok? Voltarei com mais vídeo específico sobre cada suculenta ou outro tipo de planta, né, porque eu gosto de falar especificamente sobre uma, tá? Então, aqui, a orelha de Shrek, ela vai crescer, vai virar um bonzá, vai ficar linda, maravilhosa, ok? Até mais, gente, tchau, tchau!